Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura concede medalha a ex-procurador-geral do município. Para atletas de alterofilismo da prefeitura e parceiros conquistam medalhas e batem recorde na Colômbia. E ainda, a atleta da prefeitura de Uberlândia disputa campeonato brasileiro de natação infantil. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O prefeito Odelmo Leão entregou, na tarde de ontem, a grande medalha Aride Castro Santos ao ex-procurador-geral do município, advogado e historiador Oscar Virgílio Pereira. A honraria foi idealizada com o intuito de homenagear pessoas reconhecidas por prestarem serviços relevantes à sociedade e contribuírem para o desenvolvimento socioeconômico do município. Em coletiva de imprensa, o prefeito Odelmo Leão comentou sobre a honraria. Eu sempre disse que sozinhos nós não fazemos nada. Temos que estar todos unidos, pensando no bem maior, que é o povo de Uberlândia e a cidade de Uberlândia. Portanto, Deus parabéns ao Dr. Oscar, que recebeu essa honrosa menagem do Aride Castro Santos e outro grande homem e bem feitor de Uberlândia. Ele merece por tudo o que fez na sua história. Parabéns a ele. Oscar Virgílio Pereira tem 90 anos de idade e foi procurador-geral do município nas gestões Odelmo Leão e Virgílio Galassi, além de ocupar os cargos de assessor jurídico e secretário de administração na gestão do ex-prefeito Renato Freitas. Ele recebeu das mãos do prefeito Odelmo Leão a distinção que leva o nome do empresário berlandense Aride Castro Santos, fundador do grupo Paranaíba. O homenageado comentou sobre a coletividade, comentou sobre como a coletividade é importante para se fazer um bom trabalho para o desenvolvimento de uma cidade. São os grãozinhos de areia que são formadas as grandes edificações. Tudo é uma questão de quantidade de grãos de areia que dão peso, dão volume e dão sustentação a tudo. Inclusive a formação de uma cidade como essa. Cada grãozinho de areia é tão importante quanto o outro. Mas esse conjunto dos grãozinhos de areia é que forma as pirâmides, forma os grandes edifícios, né? E quando eu digo grãozinho de areia, não é só no sentido literal, não. É no sentido do pensamento, no sentido dos sentimentos, no sentido do espírito comunitário. Paratletas de alterofilismo da Prefeitura e parceiros conquistam medalhas e batem recorde na Colômbia. Os paratletas de alterofilismo da Prefeitura de Uberlândia e parceiros, que atuam pela equipe Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer, a FUTEL, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, a CDDU, Praia Clube, foram destaque nos jogos para pan-americanos de jovens, realizados neste último fim de semana em Bogotá, na Colômbia. Entre sexta e domingo, os representantes de Uberlândia trouxeram para a Seleção Brasileira o título na categoria time misto e quatro medalhas no individual, duas de ouro e duas de prata, tudo isso com direito a recorde mundial de paratleta da cidade. Nas provas individuais, Marco Túlio Cruz, categoria 54 quilos, bateu o recorde mundial júnior ao levantar 149 quilos e conquistou a medalha de ouro. Lara Lima, categoria 41 quilos, também garantiu a medalha de ouro, enquanto Gabriel Serafim, categoria 49 quilos, e João Paulo Olinda, categoria 59 quilos, obtiveram a quinta colocação e conquistaram medalhas de prata na somatória de levantamentos. Na categoria time misto, Lara Lima, Marco Túlio Cruz e Gabriel Serafim conquistaram o título. No geral dos jogos, o Brasil garantiu o título de campeão com um quarto da seleção, formada por paratletas da Prefeitura de Uberlândia e parceiros, além do treinador Everton Santos, educador físico da Futel. Desejamos os parabéns aos nossos competidores. Atleta da Prefeitura de Uberlândia disputa Campeonato Brasileiro de Natação Infantil. O atleta de alto rendimento da Prefeitura de Uberlândia, Vicente França, de 13 anos, disputa a partir de hoje o Campeonato Brasileiro de Natação Infantil, troféu Rubens Dinar de Araújo. A competição acontece até sábado em Bauru, no interior de São Paulo, com a participação de 512 atletas e 84 clubes de 23 federações estaduais. O nadador, que integra a equipe treinada pela Futel, competirá nas provas de 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros Nado Livre, na categoria Infantil 2. No fim de abril, Vicente França disputou o Torneio Centro-Oeste de Clubes Infantil Assênio, em Anápolis, onde nadou em 6 provas e melhorou todas as suas marcas pessoais. Boa sorte, Vicente! Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Opa, 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 que dessa luta aqui, essa turma sabe muito bem. Hoje eu estou aqui no Centro de Controle de Zoonotes, que batalha o ano inteiro contra esse danado aqui, o Aedes aegypti. E claro, umas outras coisinhas mais. Aqui, a especialidade deles é fazer o controle de doenças causadas por insetos e animais. Além da batalha contra o Aedes, tem também o programa de controle de animais peçonhentos, raiva e roedores. São mais ou menos 600 profissionais, que só de visitas domiciliares no ano passado, foram quase um milhão de atendimentos para cuidar da nossa saúde. Agora, para essa turma aqui sair vitoriosa nesse combate, a gente precisa da sua ajuda. Então cuida bem do seu quintal, mas se precisar, pode entrar em contato com a CCZ nesse número de telefone que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Cheiro de Notícias Toda terça é dia da tradicional feira Novo Agro no Parque do Sabiá. A estrutura é montada sobre a ponte, com acesso mais próximo pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos. O atendimento ao público vai das 16h às 19h30. A feira Novo Agro é realizada junto a produtores e artesãos, que integram o programa de desenvolvimento de novos negócios rurais, o Novo Agro. Os visitantes encontram diversos produtos, entre os quais estão hortifruti grangeiros e quitandas. As premiações do programa Nota Certa continuam ao longo deste mês de junho. Lançado em outubro de 2019, a ação é desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, para estimular a cidadania fiscal. Quem tomar notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas por prestadores de serviço da cidade, entre os dias 1º e 30 de junho, concorre ao sorteio que será realizado no próximo mês, em julho. Pelo programa, são 13 sorteios no ano. Para os 12 mensais, são distribuídos prêmios que variam de R$ 500 a R$ 10 mil. Já o 13º sorteio é o especial de fim de ano, com premiação entre R$ 10 mil e R$ 100 mil. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.